O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou 83 pedidos de investigação ao Supremo Tribunal Federal. A iniciativa tem como base as delações, a gente falou aqui durante, vem falando faz tempo, né? Base as delações de executivos, são 77 executivos da empreiteira Odebrecht. A lista, por enquanto, está sob sigilo, até que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, resolva se divulga ou não os nomes delatados pelos executivos da Odebrecht. Mas pouco a pouco, alguns envolvidos vão sendo revelados. Vazamentos já indicaram o nome de 38 políticos, nenhum catarinense até agora. Torço sinceramente para que nós não tenhamos nenhum catarinense mencionado, nem citado, nem indiciado e nem na condição de réu. Porque é sem dúvida nenhuma positivo e bom para Santa Catarina que nós não tenhamos nenhuma situação e não tenhamos que conviver com uma mancha na história política do nosso Estado. A lista é pluripartidária. Tem PT, PMDB, PSDB e Democratas, entre outros. Aponta o envolvimento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Além do senador e ex-candidato à presidência, Aécio Neves. E segue com seis ministros, cinco governadores, um ex-governador, outros nove senadores, cinco deputados federais, além de ex-ministros dos governos Dilma e Temer e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nós não podemos mais continuar torcendo e vibrando pela democracia com um sistema literalmente falido. Ou seja, nós precisamos ter uma construção do ponto de vista da reforma política. As questões da apuração dos atos de corrupção que foram praticados estão hoje sob o comando do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário. E estes órgãos farão, farão no devido tempo, a análise, a apuração e o julgamento de todos aqueles que tiverem que responder por aquilo que fizeram. Os pedidos de investigação dizem respeito a acusações de crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, formação de cartel e caixa 2. O ministro Edson Fachin não tem prazo para decidir sobre a abertura de inquéritos ou o fim do sigilo das delações.